Não vou mudar de lugar não, gente. Eu esqueci que é comigo mesmo, tá entendendo? Porque eu achei que era o Nori. O Nori ia chegar, então eu ia pra lá. Mas que mudar de lugar, Elisa? É contigo mesmo. Vai que é tua, minha filha. O velocista Alisson dos Santos, o Pio, que é uma das grandes apostas de medalha pro Brasil nos Jogos de Paris, está treinando em Mônaco. Pois é, Mônaco, tão importante, conhecida pela Fórmula 1, por exemplo. Mas não só por isso, o Pio tá treinando lá. Ele que vai disputar a penúltima etapa do Diamond League, que é o circuito mundial de atletismo. Então, pela primeira vez na temporada, o brasileiro vai competir contra os principais rivais dele na luta das medalhas em Paris. Estarão em ação o norueguês Karsten Rohn e o americano Rhein Benjamin. Pio estava invicto na Diamond League deste ano, com quatro vitórias em quatro etapas da competição. E agora ele tá ali, ó, treinando pra etapa do circuito mundial. E a equipe brasileira de boxe chegou a Portugal pra última etapa de treinos antes dos Jogos. Os brasileiros vão ficar hospedados na cidade de Rio Maior. Fica bem pertinho de Lisboa, a 80 quilômetros. Serão quase duas semanas de treinos antes de embarcarem pra Paris, que tá marcado pro dia 23 deste mês. Além dos dez atletas que vão competir nos rins franceses, a delegação conta com outros 24 integrantes, entre comissão técnica e equipe multidisciplinar. Na última Olimpíada em Tóquio, o boxe garantiu três medalhas para o Brasil, com o Abner Teixeira, o Herbert Conceição e a Beatriz Ferreira. Sendo que a Bia chega a Paris com uma grande esperança, hein? De medalha pro Brasil na modalidade. E é tão legal quando você tá no aeroporto e vê ali um grupo enorme de atletas passeando, não passeando, né? Mas se deslocando, você fica ali hipnotizado. Primeiro você quer saber de onde é essa comitiva, né? Quer ficar espiando. Aí quando você vê o rostinho dos atletas, é muito emocionante tudo isso. Também pela admiração que a gente tem por eles. Nós estamos... Nós estamos há 15 dias já da abertura. 15 dias, duas semanas da abertura. E a tocha olímpica se aproxima de Paris. Meu Deus, 15 dias. Hoje a festa do revezamento passa por mais cinco pontos até chegar na cidade de Auxerre. Hum, será que eu falei certo? Será que eu falei certo? No domingo a chama chega a Paris como parte da celebração do 14 de julho, que é feriado tradicional da queda da Bastilha na França. Em seguida, a chama gira o país novamente até voltar à capital olímpica. No dia 26, o Noriega já contou pra gente que a chama não é a mesma, né? Que a tocha muda. E a gente achando que tinha digital de todo mundo, Noriega? Não, tem a digital de um monte de gente. Você ficou de lembrança com a sua, Noriega? Não, é muito caro. Muito caro? Mas em 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros com o cheque predatado? Não deu certo. E nós fechamos o pódio CNN falando de uma das instalações mais bonitas destes Jogos Olímpicos, que é a Arena da Torre Eiffel. Nessa semana, o local onde serão disputadas as partidas de vôlei de praia, olha que sensacional. Imagina, tu tá na arquibancada do vôlei de praia e no Vizu você consegue fazer a foto dos atletas junto com a torre? Eles receberam, nos últimos dias, a areia pra poder preencher a quadra que vai receber as competições. São mais de 10 mil metros quadrados. E foi construída especialmente pra essa edição dos Jogos Olímpicos. A arena fica localizada no Champ de Mar. Ih, Champ de Mar? Deve ser isso. Que tem um Vizu privilegiado pra Torre Eiffel. Além disso, o local que leva o nome do principal ponto turístico francês terá capacidade pra mais de 12 mil pessoas. E tá quase 100% concluído. Eles disseram aqui, ó, 95% concluído. Esse 5% deve estar apavorando os organizadores, hein? Entre os atletas que vão brigar por medalhas nas areias francesas estão as duplas brasileiríssimas. A Carol e Bárbara, a Duda e Ana Patrícia, também o Arthur e Evandro, além do Jorge e o André. E a gente torcendo por tudo. Esse foi o Pódio, CNN, e vamos... Não é o Noriega agora? Eu tô querendo adiantar as coisas, né? Respeita a ordem que o seu editor-chefe planejou, Elisavec. Vamos com a vinheta primeiro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho